E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala da Aquilo Rotom E hoje a gente vai jogar de guarda-banana Ontem eu tinha mencionado que ele tava meio forte E hoje eu vou tentar mostrar Eu vou tentar porque assim, eu não jogo com boneco, né? Mas eu sei algumas coisas nele pra deixar ele bem chato Eu não vou comprar a skin do Marvin Pelo menos não agora, eu vou com o estilo padrão dele mesmo Só tem que arrumar os perks aqui Que eu não mexi em nada Vou botar esse aqui da asinha, que eu acho que pra ele vai servir E aqui eu vou botar o da lágrima pra aplicar de gelo E eu espero que eu consiga acertar também Vocês vão entender o porquê desse perk da lágrima, tá? É isso, bora pra nossa primeiríssima partidinha E vocês vão entender o quão forte, qual é o problema do guarda-banana Caímos contra um seguidor do canal, cara O Pinkie Pie eu conheço, lá do Twitter e das lives também Ô droga, apertei os botões errados Espero que ele pegue leve comigo Eu tô ligado a alguns combinhos do guarda-banana Mas no geral, ele é muito forte em porrada mesmo O knockback dele é alto Inclusive, lá na gringa, ele tá sendo tratado como um dos bonecos mais fortes do jogo Tipo, tão botando ele como tier S mesmo, tá ligado? O único problema dele é justamente Matt que tem projétil Porque ele não consegue lidar com projétil Até tem um perk ali pra ele lidar Essa trepa aí do Tom também não tem muito que eu possa fazer A não ser cair nela e eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia cair É um saco ela Toma, subimos ele Tá Isso aqui dava pra confirmar, tá? E ele estaria fora Acreditem se quiser Como eu não jogo tanto com boneco, não consegui confirmar Mas com certeza ali ele estaria fora Toma Se matar que é muito forte Daí tem essa playzinha aqui, ó Que tu faz isso aqui Já esperando o inimigo vir, tá ligado? E aí tu aplica gelo E tem como eu continuar, tá? Porque se o cara esquiva uma coisinha errada Ele toma logo em seguida de novo E dane-se Ai, tomamos tudo aquilo ali Toma O alcance do guarda-banana é bom A recuperação dele também é muito boa Lá na gringa eu tô ligado que ele tá ganhando full os torneios Justamente pelo knockback dele Porque quando buffaram o boneco Eu pensei Pô, legal Receber o buff Ele vai ter combo Mas vamos reduzir o knockback, né? E eu lembro que eu falei exatamente isso em stream, mano Só que eles fizeram exatamente não Não reduziram o knockback Então ele só ficou bom pra caramba Ah, droga Ele segurou o DI pra ir direto pra cima Eu errei o combo ali E com certeza ele poderia estar eliminado Boa Nossa Aqui eu fui com o cedão Mas relaxa Eu acho que dá Eu acho que dá Chato mesmo é que Assim, o Tom não tem muito como tu lidar com a armadilha dele, né? Ou tu tem um projétilho pra jogar Ou tu é o perna longa E passa por baixo da terra Purificando, tirando as coisas que estão em cima Toma Oxi, eu ganhei Eu achei que era ele que ia ganhar Vai vir, vai vir Ah, droga Nossa, ele jogou um ping pong pra cima, velho Então tá bom Toma Toma, eliminado Beleza Deixa eu já fazer um musculozinho aqui Toma Vai pra cima Mais um Aqui Ai, eu errei Não acredito, velho Passou tão do ladinho Mas boa Subimos Toma Olha o knockback disso Toma Mais um Morto Knockback dele é muito insano Principalmente essa porrada Se tá ali na pressão Cara, tem algumas táticas pra te poder acertar Que é muito forte Vamos lá Mais uma match Eu preciso me adaptar com o boneco E acertar as melhores decisões, tá ligado? Eu tô errando algumas coisinhas Droga, eu acertei até o último jab Não era pra ter acertado assim Nossa, eu eliminei o Jerry no ar Eu não sabia que dava isso Toma Toma Eliminado Nossa, não foi Mas falta muito pouco Toma Eu acho que ele nem tem mais esquiva Tinha mais uma Tá, beleza Eliminado Cara, o alcance dele E o track, tá ligado? De tu poder ir atrás do cara Ah, ele é sacou de costas Muito triste esse golpe Ele pega, eu esqueço Toma Caramba, só o guarda-banana mesmo Pra alcançar e conseguir punir O ping-pong do Tom, cara Eu não conheço um personagem Assim que vem por cima E consegue isso tão bem Vamos passar pro lado de lá Que agora aqui tem trap Deixa eu já eliminar o Jerry Toma Toma Enterrada Isso aqui ele vai ter que tomar logo em seguida E aqui já era Não? Tem mais uma Ah, droga Subiu Tchau Esse cima-ataque dele Também é muito bom, cara Esqueci de usar Toma Subiu Mais um Mais um Isso aqui é confirmado Ui, quase Se pega aquele segundo hit ali Um personagem com uma esquiva um pouquinho pior Ele teria tomado tudo Isso aqui é confirmado Eliminei o Jerry Vai pra cima Confirmado Se eu te seguir Ah, droga Tentei um parry Assuma, assuma, assuma meu erro Ah, que droga, velho Eu lembrei agora É que quando ele termina a animação Ele obrigatoriamente Tem que esperar outra animação Que é dele ficando forte E eu não consigo cancelar com esquiva Que é essa última aí Ai Morto Com um frente-ataque aqui no chão Dane-se Esqueceram de tirar o knockback Olha, minha primeira partida com ele Depois de não jogar com ele desde a beta Esqueci de brindar Bom, um brinde pra você, Pinkie Pie Tamo junto Vamos pra nossa próxima match Essa match agora vai ser interessante Porque o Adão Negro Ele consegue se sair muito bem offstage Ele voa bastante E o guarda-banana é bom em perseguir quem tá voando, tá ligado? Eu não sei se eu sou bom, né? Mas guarda-banana é Então vai ser legal de pressionar ele Principalmente com Ai, droga, não saiu meu parry Principalmente com esse frente-ataque Ai Ou frente especial também no ar Esse aqui Ai Calma aí, cara Só tava mostrando o golpe Toma Vai pro alto Toma isso aqui Ah, droga Eu achei que ele ia mais pra uma direcional Mas não foi Não, relaxa Tudo sob controle Caramba, levei um pé na bunda, velho Nossa senhora Boa, boa, boa Vai pra cima Isso aqui acerta Knockback alto Vai de novo pra lá Eliminado Dois frente-ataque Vai pro alto Toma Mais uma vez pro alto Toma Confirmado Vai vir Vai vir Toma 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 Ai, quase que alcanço Vem cá Vem Droga Deu tudo errado Nossa, eu acho que aqui ele foi Ai, droga Eu não consegui imaginar onde é que ele ia tá Tchau Ah, já sei o que eu vou fazer Ele vai vir pra cima de mim Eu vou fazer só isso aqui, ó E aí pega E como é um hit alto A galera tem que tomar Mesmo quando tu aperta botão É múltiplo hit, né Então não tem muito o que fazer Tu tem que tomar Alguns personagens conseguem punir Mas vários não Inclusive tem combo disso aqui, tá Eu não sei se eu vou conseguir fazer Mas é tipo fazer o choro E depois fazer o choro de novo Não é confirmado Mas muitas vezes acerta Quando o personagem não tem uma esquiva muito boa Tchau Cara, a sorte dele foi o mapa Nossa, eu errei Mas tá aí A única sorte dele foi o mapa Cara, bizarro, mano O cara parecia que sabia jogar de Adão, tá ligado? Mas eu fiquei só abusando e ganhei Vamos lá Mais uma matchzinha Oh, não consegui um punir Ok Aqui Ah, quase Em early vida, sim Eu acho que esse combo não é confirmado, tá Não dá pra acertar Nossa, comecei no chão Ali já dava Eu só apertei errado mesmo Toma Toma Ai, eu escolhi o lado errado Se eu tivesse escolhido o certo Ele tava fora Aqui ele foi Não foi Ai, faltou muito pouco Mas agora vai, hein Eu vou lá Daí engana Voltando pra trás Vamos ver Ah, droga Deu tudo errado Meu plano Suba Mais um Tchau Ai, meu Deus Ai, meu Deus, hein Vai vim, vai vim, vai vim Ah, droga Deu tudo errado com o meu choro Vou apertar aqui, dane-se Apertar de novo Não deu, não deu A esquiva dele é muito decente E ele conseguiu apertar na hora certa Normalmente, se for partida alagada mesmo Eu acho que o cara não consegue sair Toma Toma Ai, agora, hein Ui Vai pra cima Toma Ele tá em burnout Acabou falecendo de medo Toma Ai, boa Ai, sem punição Toma Isso aqui dá bouncing Toma pra cima Seguimos Ai, de novo Eu demorei pra fazer o combo, velho Aqui confirmou Mais um Não Subiu Tchau Ele sobreviveu Cara, porque esse mapa é longo Senão ali, vocês sabem que ele já tava fora Bizarro, cara Só com o knockback Ok, contra uma área agora Isso vai ser ainda mais engraçado que o normal Ai, ai Tá Batalha de injusto, então Bora Mas pelo menos Ele dá porrada pra caramba Ela também, né Suba Mais um Tentar seguir Nossa, acertou o último Caramba, como jogou alto esse último hit, cara Não sabia que expulsava tanto assim, não Boa Se eu dar um delayzinho no meu ataque Eu acho que eu vou conseguir ser mais bem sucedido Do que tentar um combo, tá ligado E aí eu consigo acertar o segundo hit da flechada ali Vai vim, vai vim Baixo ataque, igual toda área Não, nem fez nada Tá, depois o baixo ataque Toma Ui Tchau Caramba, tá voando de um lado pro outro Em choque Ai, ai Ai Tchau Aqui foi Vou ver se eu consigo fazer o ataque nela Esse aqui, ó Ele errou Velho Quem diria que pra parar esse ataque É literalmente tu errar o golpe, né Um, mais um Cara, assim como o ataque em cima Ataque da área O cima ataque do guarda-banana no chão Também é muito bom, velho Consegue punir muito bem Pô, droga Por que o botão errado? Menos quando faz assim Ai, meu Deus Toma Vou longe Tá aí Não caímos ainda Ah, qual é? Ela conseguiu me acertar Ah, velho Que triste Ah, a maioria dos jab Perde pra aquilo ali Uma pena Deixa eu já tomar até a torta agora Porque daí não incomoda depois Subiu Acertamos Tchau Se usar isso aqui como anti-aérea É muito bom, velho Caramba A gente destruiu Bora Próxima partida Vamos ver o que ele vai tentar Nossa, conseguimos pegar Por causa do jab Múltiplo hit Mesmo esquivando Pro lado certo, né Vocês viram que ele foi pro lado certo Mas tomou Caramba, o cara tá com medo, velho Eu nunca vi uma área com medo Mas compreensível Essa banana gigante Indo pra cima de ti Toma Toma Ai, ai, ai Ai, ai, ai Toma Ai, ai, ai Toma Eu vou tentar mais uma vez Um choro aqui na frente Acertou dessa vez Toma Peguei de costa Dane-se O que que tá acontecendo? Caramba Eu acertei tudo ali Tchau Aquele que tava em burnout Ele ia ter que tomar Não ia ter como fugir disso Toma Toma Ah, droga Não acertou o segundo hit ali Eu podia ter matado ele Com certeza Tchau Que bizarro, cara Eu não caí Ó, mas é isso Espero que vocês tenham gostado Pô, eu acho que eu vou dar uma aperfeiçoada na minha banana, hein Se bem que eu acho que ele vai levar nerf Mas Cês viram o que que dá pra fazer, né Eu não jogo com ele desde a beta Não é beta, né Desde a temporada 1, na real Ó, tô level 8 com ele Rank 4 De ouro Eu tô tudo ouro Porque eu tenho personagem mestre, né Então tá Basicamente todo mundo tá ouro E, cara Dá pra entender Por que que ele tá ganhando uns campeonatos Lá na gringa, cara Dá pra entender muito bem Então acerta um jab Ele tem algumas coisas muito confirmadas Eu quero saber a opinião de vocês O que que vocês acharam O que que vocês estão achando do guarda-bananas Deixem aí embaixo nos comentários Se inscrevam no canal Ativem o sininho Valeu, falou Até a próxima Um beijo e fui